Música Antes de continuar, eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante Esse vídeo aqui é de um dos dias do roteiro que a gente fez no Dilapão Para ver o roteiro completo, é só clicar aqui no card Que assim que o vídeo for ao alvo, você vai conseguir vê-lo sem pausas Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal Então se inscrevam e ativem o sininho para todas as notificações Para não perder nenhuma aventura nova, tá? Hey, censuradas! Hoje embarcamos em mais uma aventura Dessa vez de 5 dias pelo Dilapão Aqui no estado do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil Apesar de ser um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil Ele é pouco conhecido ainda Então a gente vai estar explorando com vocês E a primeira atração que a gente vai visitar é a Pedra Furada Dá para ver um pouquinho daqui Mas a gente vai lá em cima para conferir tudo Vamos lá! Música A Pedra Furada é um dos cartões postais do estado Ela possui blocos esculpidos pelos ventos há milhões de anos E que continuam em constante mudança Por isso, se você vier visitá-la em anos diferentes Provavelmente verá uma formação diferente Incrível, né? Música Aqui você faz uma trilha leve de menos de 10 minutos até o topo Nem precisa colocar tênis para isso Chegando no Mirante, dá para apreciar as belezas do Cerrado E assistir ao melhor pôr do sol da região Este atrativo fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Ponte Alta E costuma ser visitado no primeiro ou no último dia da viagem para o Dilapão Por conta da proximidade com a capital Palmas Em seguida partimos para a cidade de Pindorama Rumo ao nosso próximo destino Mas antes É a hora de dar uma parada para o almoço, né? Música Bom, agora que já almoçamos, chegamos na atração tão esperada que é essa aqui, a Lagoa do Japonês E é um rio de águas cristalinas Como talvez vocês estejam vendo aí E também tem esses decks para você ir Tem uma gruta E aqui é meio fundo Então quando souber nadar ou você pega uma boia lá na frente, colete ou então fica no rasinho E também tem a opção de fazer tirolesa, só que aí é pago à parte Aliás, aqui no passeio, no jalapão, tem várias opções que são pagas à parte Aí vai do que você quer fazer, né? Hoje a gente vai ficar só na Lagoa mesmo Porque a gente já fez muita tirolesa na vida Música 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 Este lugar é realmente impressionante E quanto mais fomos nos aproximando da gruta, mais surpreendente a paisagem foi ficando Olha só a coloração dessa água, gente Música Olha, a lagoa do japonês não pode ficar de fora do seu roteiro do Jalapão de jeito nenhum, hein Nós adoramos E como vocês podem ver, o passeio nos deu vários vídeos de recordação Música 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 Uma dica essencial é vir com sapatos que você possa nadar Pois as pedras são muito pontiagudas e cortam com facilidade Nós trouxemos havaianas, daquelas que prendem atrás do pé e foi ótimo Mas caso você não tenha um sapato adequado, dá pra alugar na própria atração Se eu não me engano, eles custam 10 reais Música Música Eu espero que vocês tenham gostado Além disso, também tem muitas dicas LGBT por aqui De filmes, séries, tudo mais que vocês imaginarem desse universo Música É isso, um beijo E pra ver todas as fotos dessa viagem, vai lá no meu Instagram e me segue por lá Música Música